E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos assistir algo muito sinistro aqui no YouTube Tem a ver GTA V, uma comparação aí de 10 anos do GTA, beleza? O GTA em 2008 e o GTA agora em 2018, mano, é uma comparação gráfica e o GTA em 2008 é o GTA IV, que vocês sabem E o GTA V só que ele tá daquele jeito, vocês vão ver que ficou insanamente insano e os PCs, né mano, existe vários mods gráficos aí Até pro GTA IV tem mod gráfico que deixa o jogo bem lindo, mano Vamos ver essa comparação, já vai deixando seu like e se vocês quiserem eu trago aí a comparação do 360, tá certo? Que ele fez também no canal, no canal dele o vídeo tá até em 4K, moleque Eu vou assistir com uma... mano, já em 1080 já tá lindo, 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 lindo E é isso aí, bom, eu vou dar o play aqui, mas antes se você joga o GTA online no PC, precisa de grana pra gastar à vontade Vai lá na Shake Mods, tá aqui na descrição o link, os caras tem pacote de até 20 bilhões Mas tem de 5 bilhões, 750 mil, vê o que você precisa lá Você pode parcelar no cartão e pode pagar no boleto, beleza? Confirmando a sua compra, você recebe o WhatsApp do modificador e você vai poder jogar o complexo, as novas reiches, tudo Bora dar o play aqui Vamos lá, hein GTA 4 isso aí, né? A bolinha ali do... deixa eu ver essa propaganda aqui, peraí Olha isso, cara Nossa! Tem diferença? Acho que não, né? Cara, tá parecendo o Sult... é o Sultã, né? Vamos ver, 2018, 2018 Nossa, véi Meu amigo Olha o helicóptero, no helicóptero Nossa, tá muito alto esse som, véi Pra vocês não tá, mas pra mim Deixa eu baixar aqui E é uma coisa, galera, que eu já falei, que eu quero trazer no canal Mas pra isso, você tem que ter dois GTAs Porque eu uso um, né? Pra jogar online, eu tenho dois GTAs no PC E um que eu uso pra mod Só que, tipo assim, eu vou gravar lá um teste Vou gravar lá uma história Um... que acontece Eu não queria gravar com essa qualidade Porque aí perde, digamos que, a essência da parada, tá ligado? Mas... recente... eu vou, vou, vou instalar Eu vou instalar Já era pra ter instalado, já Tem que instalar uns 5 mods, véi Redux, é... 4K água 4K chuva, é... Olha o Nicobelic aí, ó Olha isso Nossa, véi Muito louco, véi O Redux, ele muda o som do jogo Fica muito da hora Ficou muito da hora Muito da hora Vamos ver Acho que o GTA 6 poderia ter todas as cidades, né, mano? Liberty City Los Santos, San Fierro, Las Venturas Vice City Ia ser muito louco, véi Mano, tá muito louco Tá muito doido Olha aí, ó Na água Você acha? Ficaria legal Um GTA 6 Os caras ficam cogitando, né? Pode... É... Cogitar uma cidade Mano, até esqueci o número da cidade Que os caras estavam cogitando em uma época aí Né? Mas se eu fosse a Rockstar No GTA 6 Eu colocaria todas essas cidades, velho Todas, todas Tá ligado San Fierro, Las Venturas Los Santos E Liberty City E a do... Vice City Você fica muito louco Já pensou, cara? O mapa gigantesco, cara Será que o GTA ia aguentar? Mano, imagina o tamanho da história do jogo Mano, ia ser muito grande Pra você fazer missão lá Missão K Olha isso aí no mato, véi Engraçado que ele tá com uma jaqueta dessa no GTA 5, mano Eu acho que... Ó Ai, meus olhos Meus olhos Muito, muito, muito Mano, a diferença é exorbitante, véi Vamos ver agora Na prainha Meu Deus Ó Muito louco Muito, 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 muito bom Papapapa Olha isso, véi É o Nissan, né? GTS Se tivesse dinheiro eu comprar um carro desse, véi Na moral Me amarra nesse carro, véi Esse carro é muito louco, mano Acho que é um carro de 300 mil aqui no Brasil, eu acho Uh Gostei Bom, pessoal, o vídeo é até curtinho Eu acho que é 5 minutos de vídeo Mas ficou bem legal Se vocês quiserem eu trago aí a comparação Gráfica de 360 Playstation 4 E PC Beleza? Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal O vídeo original Tá na descrição Se você quiser ver lá em 4K Se tiver o monitor em 4K Fique à vontade, beleza? Até o próximo meu aqui É só 2K Fui! Fui!